Olha a peteca! Telefone pra contato 7131 40 ou 7199 98 9800 Terracios IT Estamos juntos? Bota pra milestones! 1, 2, 3, vai! Peteca, 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 tchau, peteca, peteca, todo mundo vai Peteca, 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 peteca E da batalha na peteca, parabéns como é que fica Faça ser melhor, chocada, só não deixa ela cair Pra começar, vamos alocar Brincadeira de crise, é lembrando a mim E você veja como ela é gostosa, tô querendo mais curtir Em cima, embaixo, de um lado, pro outro E olha o movimento do corpo Olha o movimento, olha o movimento, olha o movimento do corpo Peteca, peteca, pesteca, 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 pesteca Peteca, pesteca, 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 pesteca Peteca, pesteca, 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 pesteca E quem fica com a peteca, vai ter que girar Dá uma rodadinha, agora gira, vai girando Dá uma rodadinha, dá uma rodadinha, dá uma rodadinha Todo mundo vai, 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 vai Vai mexendo, maninha, roda a peteca no chão Bora meu fã clube, todos os meus fã clunes Fã clube rainha, fã clube nove, tamo junto hein Eu peco a caminhão, amo vocês Pra começar, vamos alongar Brigadeira de criança que é lembrando a minha infância Veja como é gostosa Assim vai embaixo, de um lado, pro outro E olha o movimento do corpo Olha o movimento e quero ver todo mundo no chão Vai, vai Requeca, requeca, vai Suízo, amor, fivete Requeca, requeca, requeca O mundo vai, vai Requeca, 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 requeca Oh, quem fica com a requeca Vai ter que girar, dá uma rodadinha, agora gira, agora gira Dá uma rodadinha, dá uma rodadinha, dá uma rodadinha Dá uma rodadinha, dá uma rodadinha, dá uma rodadinha Vai mexendo mania, vai com a peteca no chão Peteca, peteca, vai vitinho Peteca, 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 peteca Todo mundo vai, 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 vai Peteca, peteca, peteca